Se por acaso você perdeu o seu título de eleitor ou esqueceu em algum lugar e agora não encontra mais Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como descobrir o número do seu título e o local da votação Pessoal, é bem simples, tá? Eu vou estar abrindo aqui o meu navegador E aqui eu vou estar abrindo o site do TSE Eu vou deixar para vocês aí o link na descrição já para adiantar vocês aí, tá? Aqui vocês vão estar inserindo o número do título Mas no caso se vocês não tiver o título aí, né? Tiver perdido ou coisa e tal Vocês podem também inserir o número do CPF, né? Vou estar inserindo aqui o número do meu CPF E o que eu vou fazer aqui, pessoal, é estar colocando também a data de nascimento, tá? Vou colocar aqui a data de nascimento, puxar para trás Então, pessoal, vocês vão colocar o número do seu CPF A data de nascimento, o nome da sua mãe, tá? E lembrando para vocês que esse tutorial também pode ser realizado no celular, tá? Tanto no celular para computador Depois aqui, né? De eu ter preenchido as informações Eu vou clicar em consultar, tá? Clica aqui em consultar E em seguida, pessoal, vai abrir aqui, ó, tá? Vai abrir aqui o meu título com as minhas informações, tá? Identificação, né? O número aqui, ó Tá aqui já o número, tá? A zona onde eu voto, né? É dessa forma aí que vocês vão estar descobrindo o número do seu título e o local da votação aí, né? A eleição, no caso, tá para acontecer aí E esse aqui é um tutorial muito importante, né? Para quem perdeu o seu título ou esqueceu em algum lugar em cima da votação aí de 2022 Se você gostou, deixe seu like, tá? Compartilha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo